Hoje eu vou falar umas curiosidades sobre o episódio 10 do Mesozoic World, episódio A Dor. Então, se você quer saber, já deixa o seu like aí e vem comigo. Originalmente o episódio ia ser bem diferente. O Dr. Nick ia estar terminando uma máquina com uma máquina científica lá, o Jazz ia começar a bater na porta dele com uma dor na perna. Sim, tá aí a referência do Dr. Nick ter pensado que ele estava com dor na perna no episódio, foi referência a isso. Porque originalmente o Jazz estaria com dor na perna mesmo. Aí o Dr. Nick vai lá e diz que tem uma planta medicinal que o Jazz pode fazer uma compressa na perna. Enquanto ele está procurando, o Jazz vê essa máquina que o Dr. Nick estava fazendo e vai mexer. E aí, quando o Dr. Nick vê, já é tarde demais, cai um raio que o Jazz atrai com a máquina. E aí eles trocam de corpo. Aí, nessa parte aí eu cancelei o roteiro e comecei outro. Mas ia ser bem legal também o roteiro. No final do episódio, quando o Jazz se irrita com o Dr. Nick por ele ter errado o medicamento e ter feito uma cirurgia por acidente nele, o Jazz na verdade deveria pular no Dr. Nick e rasgar o pescoço dele bem violentamente. E eu tirei essa cena por motivos óbvios, né? Era violento demais. Bem aqui no comecinho, o Dr. Nick está ouvindo um trecho de Bohemian Rhapsody. Parece que ele gosta mesmo de rock, não é? Quando eles são atingidos pelo raio, o Jazz e o Dr. Nick viram o Jazz Ghost e o do Professor Aloprado, que é a inspiração para o Dr. Nick, como vocês já sabem. Como de costume, ao exato frame 750 aparece o Scorpius Rex passando atrás da fumaça da explosão. Uma clara referência ao bordão do Carnotouro do Mesozoico Zoado. Isso definitivamente não deveria acontecer a um Carnotauro. Só que dessa vez sendo substituído por... Isso definitivamente não deveria acontecer a um Jag. Aqui estão algumas das pessoas que revolucionaram o planeta Terra. E peraí, Dr. Troy? É, mais uma referência ao Mesozoico Zoado, né? Oi, Chukau! Oi, Chukau!